Voltando aqui Do 1 Eu vou ter Apertei a gravação sem querer aqui Por isso que eu voltei O X de 1 aqui O X de 1 Olha aqui Ele vai estar nessa linha aqui Então esse vídeo vai com dois pedacinhos Parte 1 e parte 2 Não podem ver lá não assustarem não Então aqui É metade do 10 É 5 E o Y1 Ele vai ser Daqui A metade dessa figura aqui 25 aqui Aqui é 25 Aqui vai ser o 50 Não é? Que é o tamanho todo aqui Então o X O Y de 1 aqui Ele vai ser O 25 aqui Mais pedacinho Que eu tenho que ser Da ponta da origem Então Esse meu ponto aqui Vai ser o ponto 35 Esse 25 aqui Fique bem claro Ele refere-se a esse tamanho aqui Está bem? Esse 25 Ele refere-se a esse tamanho aqui 25 aqui 25 aqui Só que para eu achar o eixo Eu tenho que somar 25 Desse pedacinho aqui Mais o 10 Porque tem que ser em relação A minha origem aqui Então Eu vou ter que Vou botar aqui do lado X de 1 Ele é 5 Y de 1 35 Do 2 Do 2 É a mesma coisa Do 2 Eu vou ter aqui Esse pedacinho aqui Que é a metade Do que está aqui dentro Do 80 Que é 40 Não é? Que ele vai ser de 40 aqui Mais quem? Esse pedacinho aqui Vale 40 Mais quem? Mais o 10 X de 2 50 Milímetro Y de 2 Também é fácil de ver aqui É metade disso aqui A metade disso aqui Vai ser 5 Que é essa altura Aqui Então Y de 2 5 Milímetros Do 3 O X do 3 Ele vai ser Todo este tamanho aqui 10 Mais 80 Mais Metade dessa figura 5 É 90 10 Mais 80 90 Mais metade dessa figura 95 E o Y de 3 Vai ser O que? A metade dessa aqui Mais Esse pedacinho aqui Que é igual Ao Y de 1 É o mesmo aqui Né? 35 Milímetros Consequentemente Eu vou ter Eu vou ter Vou ter só do primeiro X Tá gente O X Do centro De gravidade Que a gente está procurando aqui Vai ser Área 1 X1 Mais Área 2 X2 Mais Área 3 X3 Dividido pela soma das Áreas Isso aqui Vai me dar X Do centro de gravidade Vai me dar Área 1 500 Vezes X1 5 Mais Área 2 Mil Vezes X2 50 Mais Área 3 500 Vezes X3 35 Milímetros Dividido por Área 1 Mais Área 2 Mais X3 É 5 Pô Não tem errado Então O X3 É 95 Ah Isso Não sei mesmo 95 500 Mais Mil Mais 500 Valeu Beleza Então Então o meu X Do centro de gravidade Vai me dar 2.500 Mais 50.000 Mais 500 Vezes 95 47.500 Dividido pela soma das áreas Que é 2.000 Isso Vai me dar Um X Do centro de gravidade Igual a 50 Milímetros Beleza Já que eu já estou aqui Vamos lá O Y O Y O Y Do centro de gravidade Ele vai ser A1 Y1 Mais A2 Y2 Mais A3 Y3 Dividido por A1 Mais A2 Mais A3 A3 Então O Y Do centro de gravidade Ele vai ser A1 500 Vezes Y1 35 Mais A2 1000 Vezes Y2 5 Mais A3 Vezes Y3 Dividido por A1 Mais A2 Mais A3 500 Mais 1000 Mais 500 Então O meu Y Centro de gravidade aqui Y Centro De Gravidade Ele vai ser Já dando a cidade direto aqui Gente 20 Milímetros Então Ficou X do centro de gravidade 50 milímetros E o Y do centro de gravidade 20 milímetros Então vamos voltar Ao nosso problema O X Do centro de gravidade 50 X do centro de gravidade 10 Mais 40 Ele está nessa No meio aqui E o Y Do centro de gravidade Deu 20 Ou seja 10 aqui Mais 10 20 Encontrei aqui O meu Centro de gravidade Beleza? Dúvidas? Beleza Não Sextou Então sextou Bom final de semana A todos Mais uma vez Sextou E cuidado com o Richard Ao Richard Valeu 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 Valeu